A palavra desburocratização já não é fácil de pronunciar. Imagine conseguir colocar em prática nos três níveis de governo para se conseguir simplificar a abertura de uma empresa. O assunto foi debatido em reunião do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado nesta sexta-feira. É um desafio permanente. A desburocratização é um processo que nós diariamente temos que combatê-la, porque é a melhoria do ambiente de negócio que vai proporcionar o desenvolvimento econômico do Estado e a melhoria do emprego, que é o que todos almejam. A desburocratização é fundamental, porque na verdade criar um bom ambiente de negócios, permitir que o empreendedor consiga abrir uma empresa, colocar ela em funcionamento e começar também a gerar retorno para os municípios é fundamental. Integrar os sistemas é um desafio. É preciso ter vontade política, reunir propostas e debatê-las para que sejam convertidas em benefícios para a população, empresários e comerciantes. Duas prefeituras do interior do Estado se destacam, Petrópolis e Volta Redonda. Elas conseguiram o apoio da Juscerja e Sebrae no planejamento para desburocratizar a abertura de empresas e o Alvará online. Tudo é importante, a integração, porque você ganha tempo, você ganha sinergia, o Alvará sai mais rápido e você evita, principalmente, os transtornos que são gerados, às vezes, por desconhecimento ou por questões que são feitas e depois são desfeitas. Então, a ideia, quando você integra, é que você, no mesmo momento, você já tenha todo mundo avaliando, dando seus pareceres e aí a gente possa evoluir com os processos. Com a implantação do regime simplificado, o que acontece? É uma via de duas mãos, né? Todo mundo acaba ganhando, né? A empresa abre mais rápido, a empresa contrata mais rápido, a prefeitura acaba arrecadando mais rápido, né? Então, assim, é um processo que todos saem ganhando. Então, assim, foi muito importante essa implantação do sistema, né? A integração com o legislativo também é importante. Os projetos de lei devem ser acompanhados por entidades de classe, para que as leis, quando aprovadas, sejam em benefício de todos e ajudem a desburocratizar o setor público. A gente precisa participar das leis, né? Não adianta, eu digo sempre o seguinte, não adianta você querer impor uma lei. A lei só funciona quando ela é construída, né? Eu acho que essa relação, às vezes, que ela se perde, né? O legislador, ele não consulta aqueles que, de fato, vão usar as leis. Por isso que se diz que no Brasil muitas leis não pegam, né? Não pegam porque não foram construídas, né? Às vezes o legislador não é aquela pessoa que vive o dia a dia, que tem as dificuldades, que tem o empresário, que tem o comerciante. Então, ele simplesmente acha que aquilo ali pode ser interessante e promulga uma lei que, de fato, ela acaba não pegando exatamente por causa disso. A próxima reunião do fórum será dia 13 de abril, quando se espera que os participantes tragam propostas para serem debatidas e enviadas às casas legislativas, com a meta de ampliar a desburocratização. Quais são as mudanças que têm que ser feitas, propostas, para a lei geral das micro e pequenas empresas, que é um instrumento fundamental para ser trabalhado junto aos municípios? O que precisa ser tocado em termos de dados desses municípios que vieram hoje aqui falar sobre o processo de desburocratização interno? Os desafios que eles tiveram? Qual checklist para um prefeito, para um gestor, para que ele comece a se integrar nesse processo? Então, tudo isso vai ser trazido na próxima reunião para que a gente possa, então, montar o nosso evento e espalhar para o público essas boas notícias.